Quero que conheçam o Monolofossauro, você provavelmente não deve saber pelo nome, mas já deve ter visto ele em algum lugar, ele já apareceu por exemplo na série Jurassic World Acampamento Jurássico, mas você realmente sabe como que era esse dinossauro? Para quem não conhece a espécie Monolofossauro Jiang, ou simplificando Monolofossauro, nome que quer dizer lagarto de uma crista, foi um dinossauro terópode tetanuro que viveu no meio do Jurássico, onde hoje é a China, mais precisamente no território de Xinjiang. Durante sua descoberta foi encontrado um esqueleto quase completo, que foi descoberto por um paleontólogo chamado Dong Ji Ming em 1981, porém em 1987 ele foi transferido para um novo gênero, o Jiang Jumiaossauros, sendo que esse gênero agora é um nome indúbio, ou nome duvidoso. Ele só foi receber o nome de Monolofossauro em 1992, pelo mesmo paleontólogo, e em 1993 Wayne Grady associou ele a uma nova espécie, a Monolofossauro Dong, que ultimamente é considerada uma nómina nuda, e hoje em dia só existe uma espécie de Monolofossauro, a Monolofossauro Jiang. Ele não era um dinossauro tão grande, ele tinha até 5.5 metros em condições normais e uma massa corporal de 475 quilos. Porém, novas estimativas de 2016 feitas por Molina Pérez e Lahamed mostram um tamanho maior de 7.5 metros e uma massa superior a 710 quilos. De aparência no geral ele não se diferenciava, tinha uma cabeça grande, braços pequenos, pernas longas e principalmente uma cauda rígida. A única e na verdade a coisa mais marcante desse dinossauro, seu diferencial, era sua crista, que ele possuía no alto do focinho, formada pelo alongamento dos ossos dessa região. E ao contrário do Dilophossauro, como ele tinha apenas uma crista, ele recebeu esse nome, Monolofossauro, sendo que a palavra Mono quer dizer um e Lophos quer dizer crista, palavras dessas utilizadas do antigo grego. De acordo com análises filogenéticas, inicialmente acreditava-se que ele era uma espécie de megalossaurídeo. Só que em 2010, um cientista chamado Zau, junto com colegas, notaram várias características primitivas no seu esqueleto, sugerindo que o Monolofossauro era o mais basal, isto é, primitivo, dos dinossauros conhecidos como tetanouros. Que pra quem não sabe, é um grupo que engloba dinossauros terópodes, conhecidos principalmente por terem as caudas mais rígidas, em vez de flexíveis, como os outros dinossauros terópodes, como os ceratossauros. Ele era um dinossauro carnívoro, como obviamente indica seus dentes afiados. E acredita-se que ele caçava principalmente filhotes de saurópodes, como filhotes de belossauros. Porém, há quem também acredite que ele era na verdade um carniceiro. Legenda Adriana Zanotto